Por aqui o clima é de luz, câmera e ação. As gravações do programa Madrugada com Deus, que vai estrear neste sábado a uma hora da manhã, aqui na TV Plan, já começaram. A produção é independente e conta com a participação de 20 igrejas evangélicas locais. Deus não tem a placa de igreja, Deus não tem discriminação de igrejas. A igreja do Senhor Jesus é uma só e a mensagem do Evangelho é uma só. Então por isso nós convivemos bem, porque entendemos assim. Independente de qual seja a religião das pessoas, elas vão poder ter um programa com muita palavra de fé, palavra de esperança, de prosperidade. Vai ter também um momento muito importante, que são as entrevistas, os bate-papos. Então mostrando a união, mostrando que o povo evangélico não é separado, pelo contrário, é um povo muito feliz e é um povo que vai mostrar a sua cara para Poços de Caldas e para toda a região através da TV Plan. O projeto foi criado logo após a segunda edição da Marcha para Jesus, realizada no mês de setembro aqui em Poços de Caldas e conta com o apoio do COMPAS, Conselho de Pastores da cidade. A participação do Conselho de Pastores no projeto, no programa, foi algo maravilhoso. Nós tínhamos uma dificuldade entre as igrejas de pequeno, médio e forte da cidade em ter esse acesso a uma rede de televisão. Então, através do programa, viabilizando então essa oportunidade de termos algumas igrejas da cidade com o programa na madrugada pela TV Plan. Então, para nós é um grande ganho, é uma grande oportunidade para o povo evangélico, povo cristão aqui da cidade de Poços de Caldas. Os apresentadores estão bem animados e gratos pela oportunidade. A unidade entre as igrejas e a mensagem de fé e esperança que serão transmitidas tem como propósito atingir o público que busca ajuda espiritual. Através dessa programação, você pode encontrar vida, você pode encontrar salvação. Então, você vai sintonizar na sua TV, na TV Plan, de segunda a sábado, da 1h às 5h da manhã, você vai encontrar lá no programa Madrugada com Deus, eu sou pastor da Renascer, você pode encontrar a programação da Renascer, a programação da Igreja Batista, da programação da Igreja Assembleia, ou seja, todas as igrejas estão em conjunto para te trazer salvação, para te trazer uma palavra de conforto, para te trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Madrugada Complicatari